Estavas no chá-chá-chá, estavas no chá-chá-chá Apanhei-te do jeitinho que eu queria apanhar Estavas no chá-chá-chá, estavas no chá-chá-chá Meu amor não fez nada, só não sabe explicar Tu estás escabelada, mulher, o que é que se passou? Ninguém anda desse jeito, só eu sei o que tens feito E que bicho te apanhou, ela que sempre anda toda arrumadinha Quando chegou quase ninguém a conheceu Parecia até que brigou com um cachorro Quando a vi descer a rua deu vontade de correr Deixa que o povo saiba que sou teu marido Não vai ser divertido, quem te viu desconfiou A mim tu vais ter que explicar direitinho Para chegar nesse jeitinho, diga lá onde andou Estavas no chá-chá-chá, estavas no chá-chá-chá Apanhei-te do jeitinho que eu queria apanhar Estavas no chá-chá-chá, estavas no chá-chá-chá Meu amor não fez nada, só não sabe explicar Estavas no chá-chá-chá, estavas no chá-chá-chá Apanhei-te do jeitinho que eu queria apanhar Estavas no chá-chá-chá, estavas no chá-chá-chá Meu amor não fez nada, só não sabe explicar Tu estás escabelada, mulher, o que é que se passou? Ninguém anda desse jeito, só eu sei o que tens feito E que bicho te apanhou? Ela que sempre anda toda arrumadinha Quando chegou quase ninguém a conheceu Parecia até que brigou com um cachorro Quando a vi descer a rua deu vontade de correr Deixa que o povo saiba que sou teu marido Não vai ser divertido quem te viu desconfiou A mim tu vais ter que explicar direitinho Para chegar nesse jeitinho, diga lá onde andou Estavas no chá-chá-chá, estavas no chá-chá-chá Apanhei-te do jeitinho que eu queria apanhar Estavas no chá-chá-chá, estavas no chá-chá-chá Meu amor não fez nada, só não sabe explicar Estavas no chá-chá-chá, estavas no chá-chá-chá Apanhei-te do jeitinho que eu queria apanhar Estavas no chá-chá-chá-chá, estavas no chá-chá-chá Estavas no chá-chá-chá, meu amor não fez nada Só não sabe explicar Estavas no chá-chá-chá, estavas no chá-chá-chá Apanhei-te do jeitinho que eu queria apanhar Estavas no chá-chá-chá, estavas no chá-chá-chá Meu amor não fez nada, só não sabe explicar